E aí galera, se inscreva aí no canal Filho do Seridó, deixa o like, compartilha, agora se inscreva mesmo antes de assistir esse vídeo, viu galera, se inscreva, de verdade, viu, não vai só ver o vídeo não, tem que se inscrever antes, para não esquecer no final, certo, estou aqui no roçado de Rodrigo, o Rodrigo está ali quebrando o meio, olha ele ali, um chapéu mexicano E aí Rodrigo, quebrando o meio ali, porque assim, quando a seca começa, aí os milhos começam a secar também, aí o cara tem que quebrar, porque se tiver algum suposto librineiro, não tem como o meio apodrecer dentro da palha, né, então vamos lá, vamos caqueando aqui, ver se a gente consegue chegar, menino, estou todo me furando aqui Vamos lá, vamos lá Vou mostrar aqui, Rodrigo, aqui, quebrando o seu milho E aí, Rodrigo, as coisas boas? Boa, né, dentro do milho, né Passar o tempo Passar o tempo, é? É Ah, rapaz Como é que está, Rodrigo, bom? Bom, é Isso é tapioca, é? Não, não sei não É não, né? Isso é Sofia Sofia, mais rapaz, hein? Olha lá a tapioca que eu uso Tapioca aí chegando Mas onde tu está aí, uma ruma de cachorro, né? Ele dá, o pé tu vai simbora, hein? Já quebrou as turinhas já, foi? Ah, vai que não derrubo, né? Vai quebrar as turinhas todinhas já? Não Vai quebrar as turinhas todinhas já? Vai quebrar a metade para lá, aí Sim Vai dar um saco de mim, será? Dá mais Dá mais, dá? Tá Aí tu vai usar para quê? Para dar as galinhas? Para usar a galinha para o cavalo, aí Ah, é para o cavalo É Porque o milho está caro, viu? Tá O milho está caro e a gente tem que Olha lá, muita furada das finelas, hein Não tem nada Carpicho aí, cigano fura demais, homens Fura não Não? É o costume Até aqui não tem um Aí tu juntar aqui e depois bater num saco, né? É Quando a gente diz que o cachorro é melhor amigo do homem, porque é mesmo, né rapaz? É verdade Vou diga aqui, ó, que é bem, minha cachorrinha ali, olha Já é bem 11 horas, né? Já é bem 11 horas já, viu? Você vê? Deixa eu ver aqui Vai quebrou não Só é quando eu vou 10 e meia 10 e 35 Aí tu já apanhar todo dia para vir para casa, hein? Foi Ou tu já está indo para casa? Outra vez que ela foi embora E é, o seu sol está demais, tá? Está meio quente hoje Está quente, velho Eu levei um sol quente ontem e dá pílula, viu? Fui para Campina lá Levar um menino para jogar no Campinense Aí tomei um sol hoje de novo A cachorra não aguenta o sol correr uma Uma correu Não é de caça sombra, assim que você me deixa nos pés de um cava, né? Não é, rapaz Caça sombra, né? Ah, rapaz Se você beber assim aí, pode arrastar o carro lá O carro vai te secar o inverno, o cabo da menina Não é E essa pá? Fazer o que essa pá? Oi? Essa pá vai fazer o que? Solta ele dentro Solta ele dentro, né? É Mas ali é coisa, Rodrigo? Você achou que vai me pegar cada mulher? É tudo secado aí Ah, tá Só para ele dentro, depois de tirar o milho, né? É É, tem aqui um saco de mim já Aqui tem um saco de mim aqui já cheio Mas tá longe já, viu? Aí faz de boiado na mão, é? Não é nada Quando você vai pegar o milho, aí você bota no trator Ah, no trator, né? Sim Na máquina Na máquina é ligeiro O solta só um quente e o tapioca tá ali na sombra, olha Olha ali, ó É porque o milho sai quando quebra, você solta Não solta quente É, tem que solta mais ligeiro Aí vai dar uma libre nele, tem que virar, né? É Ele solta esse caminho, ó, que solta a estrada É mesmo, Rodrigo, viu? Ele tava, tu tava empurrando uma carroça, velha, né? Camionete Só roé de tona Sim de tona, né? É Foi de manhã? Sim Foi O carro vai de tona Ah, tá batendo ali, ah, o carro vai de tona, né? Ah Mamãe soba Olha aí, ó Cachorrinha velha aí, ó Procurando sombra já, ó Até os grilos? Tá de sombra Até os grilos? Sim, velho Vixe Maria Ó, os grilão da bexiga, ó Olha isso aqui, ó Cadê? Vem cá Vem cá Vem cá Aonde, Rodrigo? Aí Míni, é o tamanho desse grilo, Rodrigo Pega um camaleão, hein? Olha ele aqui, ó Hein? Tá os coitados, tá de milho De milho Dois pra pegar aqui, um Mas não tem jeito não, hein? Ele tem um negócio no nosso penha que dói, né? Que coisa? É, tá tipo um coixe Tipo um coixe, rapaz, olha o tamanho, ó Olha o tamanho do bichão aqui, ó Vou nem pegar, tá num E esse buraco aí, foi um peba, filho? Tá tu? Fazer um peba com moraes Vixe Maria Tá me ajudando a pebar a mim É mesmo, ó Tem um peba, né? Vixe, ó Olha o buracão dele, ó E é tipo um peba mesmo, ó É, um peba Mas, rapaz Não é, rapaz Até que é perto de casa Olha Teste aqui, ó A gente trouxe, trouxe, porque Ó Oxe, o sol tá me lascado, filho Um detalhezinho é bom de quebrar, hein? E é, né? Tem levado já o sol, né? Já vai virar o sapato de novo Sim Porque já tá de quebra É, quebra todo Ó Peguinho aqui, ó E as corredinhas que o outro tá fazendo ainda? Tô Tá pior que de novo, velho E vem procurar a sombra, hein? Fica no pé aí Deixa eu ouvir Parece que tem um pré ali A cachorra tava coando, ó Olha Olha ali, velho Se fosse um carro, já tinha corrido, né? Ô, gente Eu já tô aqui pedindo pinico já, homem Se fosse um carro, já tinha corrido Não, não tinha corrido E assim, a vida é assim A vida do interior é assim Domingo é domingo Se não aguentar, que corra, né, Rodrigo? É É que o pobre não tem domingo, nem feriado O pobre não tem domingo, nem feriado em nada, né, Rodrigo? Não, tem que trabalhar todo jeito Tem que trabalhar todo jeito, ó Não vive, né? É Porque vivemos do trabalho, né? Vivemos do serviço É Mas eu vou que não tem cobra aqui Tá bom Não se confia Seu João falou aqui Uma cobra modelo ele ontem Eu trouxe um agulminho de tapioca pra você Pra comer amanhã Aí tá certo Agulminho de tapioca Comer tapioca assim é bom, né? É bom Com manteiga Com manteiga Com ovo em dentro, né? Com ovo vai ficar em trás Eita Quem é aquele, hein? É o Pô, não É o Santa Maria Naldinho Ih, é? É Pensa na bola Vixe Maria Aí vem, vem Vê Vê se faz bicho aí Bom Agora eu tô vendo o seguinte Que a Rafaê O Benedito Naldinho Agora ele aí vai dar bichiga, hein? Acaba fazendo jeito que você Não é, rapaz? Aí cada um tem seu espaço, né? É Tem um zapato, né? É, é verdade Pois é, a vida do pobre é assim, né, Rodrigo? É assim A vida do pobre é assim Pode parar, não Pode parar, não Não tem um zapato, não tem um zapato Não tem um zapato Ele não mole, não, hein? Ele não mole Rapaz, é mole demais Ih, é? Há umas quatro mordeu ele O mesmo ficou ruim? Ficou Passou um boiteiro no nosso zapato Foi mesmo? Você não passou bem o meio Mas, rapaz, que cobra foi? Jarará Minha nossa senhora Minha nossa senhora É mesmo, rapaz O cara fica ruim mesmo Jarará, quer ver? Não tem um zapato de mim, cara Foi? Foi que eu não sei Se eu ficar com os bichos Acaba o seu no dedo Na mão Foi Aí ele ficou com o rim, foi? Passou pelo meio Deu o que? Febre, foi? Sei lá Não estava em casa não Estava trabalhando Sim É, rapaz Minha outra pegou no pé Foi? Minha outra não foi venosa não É, parece que ele é uma coral Vixe, mas é pior que tem É coral Aí as outras O que? Calango cego Calango? É o, é o, é o coisa, porra O, 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 o Meu nome? Ave Maria Tu pega nesse danado, é? Não moro não Isso, isso é o papavento, Rodrigo Não moro não Tu é doido Deus me defende Isso mora Eu morrei O cara fica seco Não moro não Ó Sai embora Ó, ó Onde ele vem aqui, ó Ó Não moro não O cara fica seco Como se eu morresse Esse danado, homem Deus me defende É a história do povo, hein? Bora Aí não morre não Não morre nada Ai, homem E por isso tem gente E por isso você morre de quantas vezes? Mas foi quatro As outras era pequeno Quatro vezes, né? Depois é o grande E uma foi duas É, rapaz Eu tenho medo de roubar a cintela Vixe Maria